Sucesso riquinho Quem sabe canta só comigo Todo mundo joga a mãozinha pra cima, balança, balança, balança Olha onde eu vim parar Como eu ia imaginar Como é que é? Ai, tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber É com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver Eu quero ouvir você escrever o quê? O amor Mais forte O teu jogo Mas nunca vou ganhar Derruba, derruba O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo que eu sei jogar Mas nunca vou ganhar E você não sabe o sentido de amar A galera do Flamengo Joga a mão pra cima Ei, 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 ei Surreira, que chato de marca Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou E como eu ia imaginar E como eu ia imaginar Alô, é meixando, Nias Sucesso Ai, tudo bem Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem É com teu desgalera do Camarote, vive Espera mais um pouco e tu vai ver Yeah O amor O amor que eu sinto por você O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo que eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe Cadê o grito da mulherada solteira Nós gostosa aqui hoje Nós gostosa Vai, vai Cerrado de vaca ao vivo Vem, meu irmão Ao vivo do Festival de Caramba Puru Puru É pra você não sabe CRB Produções Chegando mais um aí Isaías Produções A marca do sucesso